Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje galera trazendo um ouro para você que quer jogar aquele jogo do supermercado simulator Eu encontrei um aqui na Steam de graça, de graça, de graça mesmo, gratuito, para quem quiser jogar e não tem grana para comprar Está tipo apuradão, tem o sim versão full, mas eu encontrei essa versão grátis aqui Não sei se alguém já fez vídeo falando sobre isso, mas aqui está, para vocês que não tem dinheiro para gastar com o jogo Isso aqui é uma grande mão na roda, vamos dizer, no sistema, falar na fala popular Beleza? Então bora começar o jogo, eu vou testar com vocês como é que funciona esse game e bora então, beleza? Bem pessoal, basicamente o jogo é assim, prologue, tal, 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 aqui não vai rodar propaganda, né? Bem, crio eu que não, né? Então vai O Elcomit Supermercado, a única coisa ruim que ele não tem é legenda em português e nem dublagem Eu acho que nem o jogo, tipo, pago também não tem o dublagem, mas tem a legenda, eu acho que é toda em português Mas, para quem entende o básico do básico do inglês, dá para matar a coceira, né? Deixa eu ver se não tem nenhuma caixa aqui fora Mas é basicamente isso, ó Lixo Depois, depois do finalzinho que eu vou ver os requisitos para computador, se dá para um PCzinho mais fraco Aqui, está mandando a gente vir aqui, vamos entrar no PC aqui É, marketing Hum, a gente tem zero reais Como que a gente vai comprar alguma coisa? Não tem como Ah, então tá Não mostra quanto dinheiro eu tenho? Ah, ali, eu tenho cem reais 17,40 Caixinha de ovo Acho que é o que? É uma pasta Será que o que é? Um pãozinho, um filão Um óleo Um cereal Opa, já passou Oita Então, peraí, como é que eu faço para tirar? Aqui, eu vou tirar o óleo, eu acho Nossa, o óleo é caro para caramba, cara Se não vai ter desconto Acho que nem o cereal vai dar para a gente pegar, acho que foi Não, não vai dar mesmo É... O cereal Mas é 11 conto Que eu vou tirar o cereal aqui, não Acho que eu vejo o preço Ah, aqui 39, também não dá Dá para a gente pegar um Dá Olha, rapaz Isso é que eu tenho Sessenta Cem reais certinho Não dá nem para passar os centavos Vou tirar alguma coisa aqui Hum Black fruit Tira esse aqui Ah, vai Vamos pedir só esses aqui, então Puxou Aí, pedi Vamos ver se já chegou ali já ou não ainda Já chegou aqui, ó Agora nós vamos pegar aqui E levar aqui Esse aqui é o pão Colocar o pão aqui Em cima aqui Aí Agora nós vamos aqui E jogar Do lixo Lixo, lixo, lixo Aqui Agora nós vamos aqui E pegamos Aqui vamos colocar o preço Preço de mercado 99 centavos Não, dois e pouco Então vamos colocar Três reais Vou colocar três reais aqui Ué Três pontos Ah, isso aqui Ok Três dólares Agora vamos pegar outro aqui Deixa eu ver o que é Pão também Pedi dois pão Louco Sabia disso não, filho Aqui também, então Interessante, cara Tipo Ou da hora Tipo, você não precisa ficar Colocando preço em tudo, né Tipo, se for o mesmo produto Ele já vai aparecer ali Com o mesmo preço Interessante isso Esse aqui aqui é Pacini Eu acho que é Açúcar Eu acho Se a gente vai enganar Açúcar refinado Ele fala Padom Vamos colocar o preço Aqui, então Dois e quarenta e cinco Tá quatro e pouco Então pode colocar Quatro Cinco Vamos colocar cinco Quero nem saber Cinco Cinco Ai, cinco Doletas Agora o que tem mais ali pra gente pegar Vamos ver Mesmo também Aí Já era Vamos jogar aqui no lixo De novo Vamos pegar o outro aqui Esse aqui é o ovo Vamos colocar o ovo aqui Nesse lado Não Vamos colocar aqui Vamos completar essa parte dele Vamos colocar aqui mesmo Ovo, 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 ovo Esse mercado do ovo Acho que vai estar doze conto Eu acho Não sei Será que não vai estar isso? Dois dólares Dá pra não fazer Três e dez Três e Dez Aí Três e dez Agora vamos abrir aqui Pra nós Já Ganhar Din-din, né Ó, o bom é que é Aqui, ó Aqui eu entro no caixa Fazer Filder Fai Três e sessenta Dá o dinheirinho Ele me deu Vinte dólares Eu tenho Total de seis Vou botar Treze dólares Pra ele Isso aqui Treze E oitenta Certo Ok Ué, que que eu fiz Peraí Treze Sessenta Eu construí Oitenta E oitenta E oitenta Foi Ah, entendi Tá perdendo Os botões Aqui Ixi Cadê? Acho que tá chocado Acho uma coisa Aqui Já temos Dezenove E oitenta E oitenta E quatro Na concha Aqui, tá virando Um cliente Bora, bora, bora Aqui, botar aqui Vamos botar aqui Hum Acho que tem alguma coisa Muito cara ali, cara Me deu Sem conto Nossa senhora Acabar, hein, cara Noventa e cinco Vai botar pra ele Noventa e cinco Toma também Seu Cara Tem que botar menos Peraí Tô indo botar tudo Ele vai ver Passar o filãozinho Ele vai ver Tá indo Cliente Cliente Na loja Esse aqui tá indo pra loja Olha o jeitão do mano Olha o jeitão Olha o jeitão O cara amarelo O louco O louco Entrou, entrou, entrou Vamos lá Vamos entender, vamos entender Vamos entender Bora, bora Acho que tem algo Muito caro ali, cara O que será que tem de caro ali, mano? Tô achando caro Nenhuma coisa aqui Vou mudar o preço do ovo Na exência Talvez é o ovo De um sessenta De dois sessenta Vamos colocar Vamos colocar dois e Oitenta Dois e oitenta Dois e oitenta Vamos baixar um pouco Esse aqui também Vamos colocar quatro e setenta Quatro e setenta Ai Ponto a quantos? Vamos baixar pra dois e noventa Dois e noventa Aí Promoção Promoção no mercado Mercado demais Aí Vamos ver quantos que ele me deu Agora Dois e noventa Beleza Sessenta centavos Na mão Thank you Tá difícil em cliente, hein, cara Tá difícil demais Aí Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma What is picture for me? Ai, cara Não dá pra entender nada Que ela fala Não dá pra entender nada Que ela fala Mas basicamente, pessoal O jogo é assim Igual aos outros jogos Supermercado Simulator Mas basicamente é assim, ó A gente tem um mercadinho Aqui na ruinha do bairro Aqui, ó Ruinha sem fim Sim, sorrinho sem rua Sem fim Lá, entrou a mão com o cliente Bora lá Vamos lá atender Antes de encerrar Esse videozinho Será que tem como Dar o nome do lado Qual é isso? Super Prologging Coster Founding Olá Ovinho 2,80 Voltar 0,220 Mas, pessoal Basicamente é isso Pra quem quiser É só Ir na Steam No link abaixo Aqui na descrição Ou no comentário Eu vou deixar fixado Beleza? Só pra vocês entrarem lá E E Pra baixar o jogo Beleza? Eu só vou ver Os requisitos Aqui pro PC Beleza? Pra gente ver se tem como Baixar no PC Mais fraquinho Pra ver Beleza? Bem, pessoal Vamos conferir Então aqui Se tem como Jogar no PC Mais fraquinho Ó Até dá, cara Se você tiver Um 4GB de RAM Só que Precisa de um Processadorzinho Um pouco bom Aí, né, cara? É meio complicado Então acho que não Talvez Rode Até Possa rodar Mas Vai rodar Meio lagano Mas Talvez rode Tenta aí Pra ver Deixa nos comentários Pra ajudar os outros Os outros aí Que posso querer Tá baixando no PC Mais fraquinho Beleza? Então é isso Espero que você tenha gostado Deixe o like aqui embaixo Se inscreva no canal E até o próximo E pra vocês verem Nas outras fotos Que o jogo é idêntico O outro pago Beleza? Então é isso Uma boa aquisição pra vocês Se quiser É só adquirir o jogo Aqui embaixo Na descrição Beleza? Ou no comentário fixado Que eu vou deixar Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou E é nóis E fui Tchau